Ilustrações do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim A Coreia era um só país. Seu povo trabalhava unido e falava a mesma língua. Mas um dia, seus habitantes começaram a discutir qual seria a forma de regime ideal para sua população. O capitalismo ou o comunismo. E aquilo que parecia ser uma simples discussão política tomou proporções gigantescas e acabou mergulhando seus habitantes numa violenta guerra civil que, por pouco, não lançou o mundo na Terceira Guerra Mundial. Depois de muitas mortes e tragédias, a solução encontrada pela ONU para acabar com a guerra foi dividir o país em dois. Do lado norte, vigoraria o regime comunista. E na parte sul, vigoraria o regime capitalista. E assim surgiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas aquela divisão não dividiu apenas o país, dividiu também as famílias que foram separadas por uma fronteira altamente vigiada e controlada por ambos os lados. E foi aí que aconteceu um fato dramático, verídico, que eu quero lhe contar. Com a divisão do país, encontrava-se no lado norte uma jovem cristã, cujo esposo, um pastor, havia sido assassinado pelos comunistas. E o que tornava a situação daquela jovem ainda mais dramática era que ela estava grávida de quase nove meses. Coloque-se no lugar dela, num país em guerra, dividido, com perseguição religiosa, viúva, seu marido brutalmente assassinado diante dos seus olhos e ela grávida de quase nove meses. De repente, todo o seu mundo havia desmoronado. Então, ela escreve para os seus parentes no sul, pedindo-lhes que fossem encontrá-la na fronteira, nas ruínas de um povoado que havia sido devastado pela guerra. Enviada a carta, ela partiu para o local indicado. Porém, a carta atrasou e ela ficou ali, sozinha, na fronteira, no meio das ruínas, esperando pelos seus familiares. Anoiteceu, a temperatura caiu porque era inverno e ela, de repente, começou a sentir as primeiras dores do parto. O seu desespero foi tremendo. Sem água, sem nada, sem ninguém. Teria que dar à luz ali, sozinha. As contrações foram se multiplicando e, após um grito terrível de dor, as suas entranhas se romperam e o seu filho nasceu. Com as forças que somente o amor pode dar, ela acolheu o bebê em seus braços e, com aquele olhar meigo de quem ama, contemplou o ser inocente que havia acabado de gerar em meio a tanto sofrimento. A noite foi ficando mais fria. A temperatura foi caindo para próxima de zero. O nenenzinho começou a tremer de frio. A sua mãozinha foi ficando congelada. Aquela mãe olhou e viu que a criança estava morrendo. Os seus lábios estavam ficando roxos. Aquela jovem mãe, querendo preservar a vida do filho, sentiu que ele precisava ser aquecido para não morrer. Então, ela tirou a sua blusa e envolveu a criança. Mas não era suficiente. A criança continuava congelada. Então, ela foi se despindo, cobrindo o seu bebê com as suas próprias roupas, até ficar quase que totalmente nua. E assim ficou ela, abraçada a criança, congelando também, não somente pelo frio daquela noite, mas principalmente porque o seu sangue continuava escorrendo nos ferimentos causados pelo parto. No dia seguinte, pela manhã, quando a família chegou, chamava por ela, mas ninguém respondia. E os familiares começaram a procurá-la no meio das ruínas, quando ouviram de longe o choro de uma criança. Começaram, então, a caminhar na direção daquele choro e, quando lá chegaram, encontraram o bebezinho sobre ela. Mas era tarde demais. Ela estava morta. Morreu despida, de hemorragia e congelada. Não precisou pensar muito para que cada familiar compreendesse o que aconteceu. Ali mesmo, eles fizeram uma cova e sepultaram a mulher. Pegaram o bebezinho, o recolheram e o levaram para a Coreia do Sul. O tempo passou e, quando aquele menino fez doze anos, seus familiares contaram-lhe a história da sua mãe. ele ouviu tudo aquilo e ficou muito impressionado. Virou as costas e saiu correndo. Os familiares pensaram, ele vai chorar em algum lugar. Deixa ele chorar. porém, o menino desapareceu. Quando os familiares se deram conta do seu desaparecimento, começaram a procurá-lo por toda parte, porém, ninguém o achava. Até que alguém teve a ideia de procurá-lo na sepultura da sua mãe. Sim, ele só poderia estar ali no meio das ruínas, no lugar onde ele nasceu e onde a sua mãe tinha sido sepultada. Os familiares se reuniram e foram até lá. E quando chegaram, viram o menino totalmente nu em frente à sepultura da sua mãe e as suas roupas colocadas e arrumadinhas sobre o seu túmulo. Aproximaram-se vagarosamente e puderam ainda ouvir o menino dizendo mamãe, muito obrigado por ter morrido para me salvar. Os familiares ficaram altamente comovidos porque viram que no gesto daquele jovem muito mais do que simplesmente reconhecer o que a sua mãe fez. Ele estava ali agradecendo, se despindo, se despojando de tudo, colocando sobre a sepultura da sua mãe um verdadeiro tributo de gratidão. eu estou lhe contando esta história para lhe mostrar que algo muito mais profundo, algo muito mais comovente, algo muito mais forte aconteceu com você. Um dia, no passado, alguém que lhe ama muito, se despiu totalmente para que você não morresse. E ele sofreu uma hemorragia brutal. As suas entranhas se romperam e o seu sangue vazou até a última gota. Seu corpo também foi congelando até que o seu coração parou de bater. e ele se esvaziou completamente e morreu para salvar você. Ele mesmo, ao falar daquilo que ele iria fazer, ele usou a ilustração de um parto explicando a sua missão. Ele disse a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado a luz à criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. ali sozinho, quase que totalmente despido, ele verteu o seu sangue sem parar até até que nenhuma gota mais restasse e com as forças que somente um grande amor pode dar, ele morreu para que você não morresse. O seu nome, você já sabe, é ele mesmo. Sim, Jesus fez isto por você. com dores de parto ele te gerou, com grande sacrifício ele te deu a luz e ele morreu para que você não morresse. E agora que você cresceu e está ouvindo esta história e compreendendo que ele suportou tudo isto por amor a você, só lhe resta uma coisa a fazer, ir a paz e vida ou a uma igreja que realmente prega a palavra de Deus e se apresentar diante dele, se esvaziar e se despojar totalmente e dizer obrigado Senhor, obrigado por ter morrido para me salvar, obrigado Jesus comunidade cristã paz e vida um milagre espera por você Amém um milagre um milagre para me pedir para me com o morrido Obrigado.